Música Estamos de volta com a PTV, Jessica Biel, George Clooney, o que eles e tantas outras celebridades tem em comum? Não aparenta a idade que tem, mas a gente da PTV revela no Giro dos Famosos, confere aí. Música Está no ar o Giro dos Famosos. A idade chega pra todo mundo, até mesmo pras celebridades. O que muita gente nem desconfia é que boa parte delas tem muito mais anos do que realmente aparentam. Pra começar nossa lista, Robert Downey Jr. O eterno homem de ferro nasceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em abril de 65. Música Júnior tem 51 anos. Mas na boa, dá pra dar uns 40 anos tranquilamente, né? Música Jéssica Biel, a bela atriz é de Minnesota e nasceu em março de 1982. Música Ficou conhecida ao participar do clipe do Aerosmith na música Fly Away From Here. Pode acreditar, ela tem 32 anos, mas com carinha de 20. Música George Clooney arranca suspiros até hoje. Música O ator está com 55 anos de idade e sempre foi um solteirão convicto. Era, pois o bonitão aí vive o sabor do primeiro casamento. Música Outro gato cinquentão e que não aparenta é Brad Pitt. Música O senhor Julie mantém a forma com muita atividade física e alimentação equilibrada. Música Os grisalhos começaram a ficar mais em evidência de uns tempos pra cá. Música Mas mesmo assim é um partidão, né? Música Julia Roberts é outra que esconde uma fonte da juventude em casa. Música A atriz nasceu em outubro de 1967. Música Perto de completar 48 anos de idade, Julia já foi a solteira mais cobiçada de Hollywood. Música Hoje casada e com três filhos, mantém esse corpo e forma, hein? Música Música Para finalizar nossa lista, Ken Reeves. O bonitão surgiu no filme Caçadores de Emoção. E pode acreditar, arrancou suspiros de muitas moçoilas. Música Nascido nos Estados Unidos em setembro de 64, ele ainda preserva toda a jovialidade dos tempos da juventude. Música Aos 51 anos e solteiro, Reeves é o tipo urgente boa e cobiçadíssimo pelas mulheres casamenteiras. Música O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta na próxima semana. Até lá! Música 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 Música